Tivemos agora liberado uma demo do One Piece Odyssey que lança amanhã, é um jogo que vai sair agora, e né, minhas expectativas por One Piece Odyssey são mistas, porque eu canso de falar aqui que eu espero muito um bom jogo de One Piece, né, porque a maioria dos jogos de One Piece, tipo, os recentes, eles são todos muito fracos, né, até o Burnie Blood, ele de luta é mais ou menos, e aí você tem os outros One Pieces que são partes da história de One Piece, que já foi contada num anime, no mangá, e você rejoga essas partes, e são jogos geralmente do gênero Musou, onde são vários inimigos na tela, aí chegou o World Seeker, que poderia ser uma pegada melhor, mas é um jogo que a execução falhou, e falhou muito, Entretanto, eu joguei aí algumas horinhas iniciais do One Piece Odyssey, e eu devo falar que esse pode surpreender, e pode sim, ser um dos melhores, ou até um melhor, aí, jogo de One Piece baseado no anime, vale mencionar que esse aqui são as horas iniciais, inclusive a demo ali, está liberada pra você testar do jogo, mas vamos falar sobre ele, porque minhas expectativas são bem positivas, e vamos comigo pro vídeo. É claro, óbvio, que eu preciso dizer que se você não consome One Piece, ou se você, sei lá, não passou pelas sagas mais avançadas, não precisa nem ser o ano que é a última saga que está rolando, mas até ali a saga da Big Mom, talvez você possa ficar perdido com algumas coisas aqui, né, isso porque o jogo até diz que vai revisitar alguns trechos, trechos ali dos arcos originais de One Piece, mas, né, a história aqui é uma história nova, onde a tripulação do Chapéu de Palha cai numa ilha nova, e essa ilha nova é cercada de mistérios, e até o próprio governo mundial sabe da chegada do Chapéu de Palha, e vai começar a movimentar as coisas ali, porque realmente tem um mistério importante nesta ilha aqui. E a gente chega nesta ilha, a gente pode, né, controlar os personagens, jogar com os personagens aí de One Piece, enquanto ao mesmo tempo a gente procura outros personagens que no início não estão ali na nossa pare, porque a tripulação meio que se dividiu com a queda do navio. Os nossos personagens possuem as habilidades clássicas dos personagens ali de One Piece, os golpes do Sanji, do Zoro, do Luffy, totalmente dublados em japonês pelos mesmos dubladores. E a aventura meio que começa mesmo, né, a partir de um momento do jogo que aparece uma personagem, ela tem uma habilidade que ela tira o poder dos nossos personagens, transformando em vários cubos que se espalham pelo mapa. Isso é meio que uma desculpa do jogo pro nosso personagem voltar ao nível 1 e fraco, ficar fraco para o nível do que está acontecendo, e a gente conforme vai explorando, vai achando esses blocos, esses blocos vão desbloqueando as habilidades que a gente perdeu, dando alguns upgrades até nas próprias habilidades, o que incentiva uma certa exploração e o seu personagem vai evoluindo com isso. Mas vamos ao elemento central deste jogo, né, que é o combate dele, como ele funciona, né, e o que falta pra mim pra esse jogo poder ser um bom jogo de One Piece, né. O combate do jogo, ele é um combate por turnos, tá, embora muitos vão torcer o nariz por isso, eu gostei disso porque a gente teve centenas de One Pieces, Hacking Slashes, Ação, enfim, e nenhum é muito bom ou fica enjoativo, então eu acho que o combate nem é um grande problema, né. Mas o combate por turnos aqui, ele é bem estratégico, eu achei, e ele é divertido, tá, ele possui vantagens e desvantagens, então você tem inimigos que usam golpes de soco, eles têm uma certa desvantagem com outros tipos de inimigo, até os inimigos à distância, os inimigos que usam armas de corte, por exemplo, então é interessante o combate porque você tem essa questão de ter tipos de inimigos mais fortes, mais fracos, a la Pokémon mesmo, isso cria uma pequena estratégia, como também você luta em áreas separadas, como assim, é a mesma luta, mas quando você encontra um inimigo, por exemplo, existem vários inimigos, por exemplo, seis inimigos, né, e esses inimigos separam mais ou menos o bando, então fica um canto ali, tipo, o Luffy e o Zoro lutando com três inimigos, o Sandy e a Nami lutando com três inimigos, e enfim. Então você tem grupos de pessoas lutando na mesma batalha ali, você pode trocar essas pessoas de posição se você quiser, né, porque algumas vão ser mais fortes quanto algum tipo de inimigo, também tem golpes que são mais golpes de longe, então você pode atacar inimigos do outro grupo lá com golpes de longe, mas às vezes você não consegue fazer isso se tiver um inimigo na frente, você fica bloqueado, então ele cria um sentimento de estratégia, de você analisar o combate, que é bem legal. E também o jogo tem uma coisa que acho que muitos vão gostar, principalmente os que ficam meio cansados de combate por turnos, é o combate automático, e é o fato de você poder avançar a batalha, como assim, você acelera, tá ligado que você joga no emulador, você aperta e coloca aquele 2x, 4x de velocidade e tal, você pode acelerar, não é uma velocidade muito rápida, né, tipo o que o Final Fantasy XII faz, que é bem rápido, mas ajuda, você não precisa ficar vendo aquelas animações tudo lenta, e pros caras que ficam meio cansados de muito combate por turnos e tal, pode usar essas features, o que não deixa tão cansativo os combates por turnos. E eu achei interessante, pelo menos assim, essas horas iniciais ele não me cansou, é um combate por turnos interessante, gostosinho de jogar, o único contraponto que eu tenho aqui, que eu, esse início pelo menos, mesmo depois de perder as habilidades de personagem, o jogo é muito fácil, tá muito fácil, a maioria dos inimigos com golpe básico, eles morrem no hit kill se você tiver uma vantagem mínima, sabe, mas não sei mais pra frente, mas tá muito easy, muito easy, e jogando inicialmente eu não lembro de ter visto o seletor de dificuldade, se tiver talvez eu vou aumentar, porque tá muito de boa. Agora sim, né, o combate parece divertido, a exploração parece legalzinha, né, embora você não tenha, consiga, ter uma exploração muito livre de você conseguir bater em cenários e tal, você faz isso tudo dentro da batalha por turnos, você pode usar o gomo-gomo ali pra puxar e alcançar plataformas que você não alcança, quebrar objetos, pra descobrir baús com itens, etc. Além disso, existem vários pontos que o Luffy comenta, né, sobre o cenário, e é bem legal, porque a personalidade dos personagens ficou muito fiel à obra, você vai ver o Luffy, tipo, tem uma árvore, uma flor, sei lá, ele olha e fala, ah, isso não interessa pra mim, porque não dá pra comer, aí você vê um peixe e fala, ô, depois eu vou pedir pro Sanji fazer aquilo ali de comida, tipo, é muita personalidade do personagem, é muito legal, né, você pode trocar e controlar outros personagens, inclusive, enfim. Mas o que que pra mim vai fazer esse jogo ser bom ou ruim, né, além do combate? Pra mim, como essa história vai ser conduzida? E pra mim ela tem que fazer mais ou menos a pegada que os filmes de One Piece faz, porque os filmes de One Piece, né, tipo, eu assisti o último que saiu aí do cinema, foi o Red, não é um filme pô, que história, não é um filme grandioso, assim, né, mas o que faz o filme ser minimamente legal pro fã ali, né, ou alguns outros filmes que rolaram no passado que são muito interessantes também, é o fato do jogo aqui, no caso, ou do filme trazer personagens legais, o caso do One Piece Red, por exemplo, trouxe o Blueeno, que só apareceu lá nas sagas iniciais lá, de Water 7, por exemplo, pô, trouxe o Blueeno de volta ali, um personagem que a gente não vê há 15 anos, sei lá, quanto foi a saga de Water 7, então, seria legal de fazer isso, né, trazer personagens, a gente teve o Shanks no filme, que, pô, mesmo assim não apareceu muito absurdo a tripulação, mas teve um papelzinho ali, isso anima os fãs, isso que salva pra mim, obras que são tipo, filhas, né, elas não são canon, ela não vai implementar no anime, pra mim isso é o que salva, você colocar um pouquinho desses personagens, personagens mais antigos e voltar personagens antigos ou colocar personagens épicos que a gente queria ver, nem que ele apareça momentaneamente, né, é uma espéciezinha de fanservice, mas pra mim é o que faz ser interessante os filmes de One Piece, né, porque eles não vão acrescentar muita coisa na história, então você não fica tanto assim, pô, que impactante, porque é meio filler, sabe, e a história aqui também, ela não é canônica, então seria interessante ver isso, né, a história inicial ali, a trama inicial, os mistérios da ilha, o fato da gente perder o poder ele realmente interessa, a gente fica interessado, a gente quer saber mais ou menos o que vai acontecer, o que que a marinha tá interessada ali também, né, mas a gente precisa ver como é que vai ser a execução dessa história, mas eu confesso aqui, né, que o One Piece Odyssey tá me chamando mais atenção que o Forest Pole que vai sair agora, mas vamos ver, né, torcer, parece que sim, vamos ter finalmente um bom jogo de One Piece vindo aí, né, e vamos torcer para isso se concretizar, como fã, fico bem animado pra isso acontecer, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, um grande beijão de abraço, um beijo popô, até a próxima e tchau!